Amanhã, terça-feira, dia 19 de agosto, tem início a propaganda eleitoral no rádio e na TV. No rádio, a propaganda eleitoral gratuita vai ao ar das 7h às 7h30 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e meia. Na televisão, o chamado horário eleitoral será de uma a uma e meia da tarde e das oito e meia às nove horas da noite, de segunda a sábado. Teremos poucas mudanças em nossa grade de programação local. O Notícias de Caxias, primeira edição, ficará suspenso até o término do período da propaganda eleitoral, que vai até o dia 2 de outubro. Até lá, o TV Ofertas irá ao ar ao meio-dia e o Direto ao Ponto, meio-dia e 10. Um dos momentos fascinantes da campanha eleitoral é o programa televisivo, ensejando a apresentação dos candidatos e a enumeração das propostas destinadas a expor ideias e o compromisso de efetivá-las quando se invertirem nos cargos postulados. Na disputa majoritária, as temáticas na TV entre os pretendentes a funções como presidente da República, governador e senador, galvanizam as preferências, sendo consideradas decisivas para que se fixem às inclinações da massa votante. Recorde-se que o debate entre Dilma Rousseff e José Serra, em passado recente, foi objeto de atenção do país inteiro, dirimindo dúvidas que remanesciam no seio dos telespectadores. Os questionamentos a respeito dos problemas vitais centralizam, de maneira passional, as discussões por entre correligionários, cada qual pondo em relevo argumentos mais palatáveis, pesando na avaliação dos ouvintes, sobretudo na sequência dos palpites estampados na mídia escrita. Os marqueteiros debruçam-se sobre fórmulas persuasivas para a captação do voto com engenho e arte postos à prova, influindo, assim, nas sondagens opinativas levadas a cabo quase em tempo real. Todo instrumento de convencimento assume, para muitos, caráter de genialidade, oscilando tendências que serão ou não comprovadas na abertura das urnas eletrônicas. No Maranhão, especificamente, espera-se que a propaganda eletrônica, no rádio e na TV, não descambe para baixarias. O povo maranhense não quer saber de baixarias. O Maranhão precisa de propostas plausíveis para que possam tirar o Estado da condição de miséria e atraso em que se encontra, ostentando, inclusive, os piores indicadores socioeconômicos do país.